Olá meus amigos, estamos indo para Monsenhor Tabosa, acabamos de sair da cidade de Calcaia, porém aqui ainda é município de Calcaia. Vou gravar aqui um pouco para vocês da estrada, se nós chegarmos em Monsenhor Tabosa com a luz do dia ainda, vamos gravar também a chegada lá, tá bom? Acompanhe a gente aí galera. Essa paisagem com carnaúbas fica muito bonita, né? A estrada é cercada de um lado e de outro por paisagens verdes e essas palmeiras são muito bonitas, carnaúbas. Monsenhor Tabosa com a luz do dia ainda, vamos gravar aqui um pouco para você, Música 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 Vi essas carnadas no bairro, agora eu estou me aproximando de Fortaleza, por causa desses caras na roda aqui. Tem um serrotinho que tem ali na frente. É aquele serrotinho ali, né? É, tem um serrotinho ali, só de terra ali. Olha o de açúcar ali no chão. O de trabalho está bem perto. Música Vou apresentar para vocês aqui, galera, o motorista que está nos levando para Monsenhor Tabosa. Nosso amigo Tejo. Aê, Tejo. Opa. Não tem alguma coisa para nós, Tejo? Está tudo tranquilo, graças a Deus, aqui a viagem. Graças a Deus, está tudo na santa paz. Isso aí. Obrigado, viu? Obrigado. Não, não. Amém. Amém. Amém? Se inscreva no canal. 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 E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,